Jesus 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 Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Amém. Amém. Sonia, 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 Sonia. Amém. 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 GARANATIME PRAHUISMA VIVISWASA GARANATIME PRAHUISMA VIVISWASA CHOđI TOO AJA NAYE AVAI MA THI GARANAH VAROSA RAKHNA E SUMA TIMRASA VEI AASA RAKHNA E SUMA TIMRASA VEI AASA SOMONI CHA TIMRUHA RAHANI CHA TIMROSA SOMONI CHA TIMRUHA RAHANI CHA TIMROSA HO 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 LA 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 A CIDADE NO BRASIL